Semifinais da 2ª Copa, Rodomir Pereira será domingo, quarta rodada da 6ª Copa Verão da Barra da Onça, promete muita emoção nesse fim de semana, também você vai conferir entrevista exclusiva com o técnico Adelmo Soares, tudo isso daqui a pouquinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri No outro jogo teremos Saltinga e Garotos de Ouro. Boa sorte para as quatro equipes e vençam as duas melhores que irão fazer a grande final da 2ª Copa, Valdomir Pereira. Mandar um abraço para o organizador da competição, Vanderlan e também quero parabenizar todos os torcedores que acompanham e fazem a festa a cada rodada da 2ª Copa, Valdomir Pereira. Sexta Copa Verão da Barra da Onça tem sequência nesse fim de semana com a sua quarta rodada para a alegria dos torcedores. Será uma rodada de muita emoção com jogos cheios de clássico e promete fazer a festa dos torcedores. Vamos aos jogos! Pela manhã teremos no campo de Zezito às 8 horas Brasilândia do Coqueiro e Cruzeiro do Capim. No campo Taperinha teremos Fluminense e Atlético de Dedim às 8 horas. Na Lagoa do Capim, Esporte Clube Taperinha e Cruzeiro do Alegre. No campo da Barra da Onça às 8 horas teremos o clássico Flamengo do Capim e Grêmio do Capim. À tarde no campo da Barra da Onça às 14 horas e 15 minutos São Paulo Tamanduá e PE90. No campo de Zezito teremos as 14 horas e 15 minutos Grêmio de Capoeira do Milho e Havaí de Poeiras. E portanto, esses são os jogos válidos pela quarta rodada da Sexta Copa Verão da Barra da Onça. Para a alegria dos torcedores que acompanham essa grande competição, mandar um abraço para o organizador da competição, o Jurami. O Sexto Campeonato Veterano do Mimoso tem apenas um jogo programado para sábado à tarde lá no campo de Dida. Onde a equipe do América da Avenida vai receber a equipe do Maracajá. Será realmente um jogo que prometa aí fazer a festa e a alegria dos torcedores que compareceram sábado à tarde lá no campo de Dida para ver aí esse jogão de bola valendo quem vai ficar em primeiro colocado do grupo. E portanto, sábado à tarde teremos América da Avenida e Maracajá. Decisão aí para ver quem vai ficar com a primeira colocação do grupo. Mandar um abraço para o Michelin que é o organizador da competição e sucesso aí para as duas equipes. E agora sim você vai conferir a entrevista cedida aqui para o meu canal com o técnico Adelmo Soares. É um prazer Adelmo receber você aqui no meu canal. Um abraço torcedor e até o próximo vídeo. A satisfação é muito grande. Quando eu recebi o convite para essa festa, para esse evento que disse uma importância no pessoal do Surubim Clube, para esse veterano que está sendo montado, eu não pensei duas vezes. Eu aceitei para vir prestigiar essa festa porque eu tenho o orgulho de dizer que fui o primeiro treinador do Surubim Clube. Isso para mim eu vou levar para o resto da minha vida. Um time onde sempre teve um celeiro de craques, um time onde você tem um torcedor que até hoje o time não está disputando nenhuma competição profissional, mas até hoje o torcedor é apaixonado por esse time. Então eu não podia perder essa festa. Estou muito feliz. E eu espero que esse veterano, ele se deliga, né? para que ele possa fluir o resto da vida de todos que fazem parte dele. Fala um pouquinho da carreira do Adelmo como treinador. Oi? Fala um pouco da sua carreira como treinador. Ah, eu sou um cara que é ex-atleta de futebol, sou formado em educação física. Eu gosto de estudar muito futebol. A gente tem aí uma faixa aí de uns 10 cursos aí que falam de futebol. A gente está sempre tentando se atualizar, até porque no futebol ninguém sabe de nada. A gente está sempre aprendendo, principalmente no futebol atual. E gosto de ser transparente, de ser leal com meus comandados. Modéstia à parte, a gente tem uma vasta amizade no futebol com atletas, com dirigentes. E eu espero que, como estou ainda no mercado, eu espero que eu ainda possa andar um pouquinho no futebol, porque é a minha paixão, é um esporte que eu adoro desde criança. E dizer que o futebol, ele faz bem para toda a classe, né? Seja até futebol feminino hoje, já tem um ranking bom no Mundial. A gente está super feliz quando se fala de futebol. E dizer que é um prazer falar para vocês, né? E estaremos sempre à descrição. Bom, na sua passagem pelos clubes, qual foi a equipe que você mais gostou de trabalhar, Adel? Ah, tá, Surubim. Surubim tem um aprendizado muito grande. Foi praticamente a minha primeira equipe. O porto de Garuaru, que é uma passagem pelo Nautico, pelo Santa Cruz e outras equipes. Lá nos... Santa Catarina, no Ceará. Esse nordeste inteiro, nordeste à parte, a gente tem várias passagens. Passagens vencedoras, passagens com caráter, com transparência. E, assim, de todos, Surubim, que foi o iniciante, o porto de Garuaru, pra mim, é topo de linha. É um clube rico. Ele está sempre dando estrutura para seus profissionais. E é sempre muito prazeroso trabalhar lá. Porque tem estrutura para trabalho. E tem muita lealdade lá no trabalho do porto. Então, isso, pra mim, é o topo do interior. Atualmente, está atuando em alguma equipe ou está sem clube? Não. A gente estava, agora está em casa, né, aguardando propostas. Pintaram algumas propostas. Mas, a gente preferiu dar um tempo, né, pra ir sair com um time que te dê uma estrutura melhor pra que você possa, que está o objetivo desse tal. Bom, agradeço o passo pra você aqui no meu canal. Foi um prazer. Foi um prazer, é todo meu.